Olá, estamos iniciando mais um programa do PSOL 2 Minutos. Olha, segundo informações, o prefeito agora vai entregar a Zona Azul para a sociedade imperatriz. Essa entrega não é mais do que uma jogada de marketing. Ele quer eleger sua esposa, ele quer eleger o Everton Rocha, ele quer eleger todos os seus pré-candidatos. Mas o grande risco é, na hora que terminar as eleições, volta novamente a Zona Azul. Só que a população tem que ir na justiça e derrubar definitivamente essa Zona Azul, que está através de uma liminada. E uma outra coisa, ele diz que ele está trocando a Zona Azul pela Secretaria de Saúde, ou seja, ele quer privatizar a saúde. E os funcionários da saúde de imperatriz me ligaram ontem perguntando a Luiz, e como é que vai ficar a questão dos funcionários efetivais? Olha, quando privatiza, de imediato já vem a politicagem. Eles vão entregar a saúde para empresas que vão encher o socorrão e a área da saúde de imperatriz para os seus cabos eleitorais. E isso é que nós temos que evitar. A mesma coisa é o que ele quer fazer lá na Caema. Ele quer privatizar uma empresa milionária, que ele jamais terá condições de dar sustentação. Se o governo está tendo problemas, o governo do estado imagina o governo do município. Mas olha, a senhora Maria do Carmo disse que o socorrão está um caso de polícia. O socorrão de imperatriz está um caso de polícia. E ela disse que a culpa não é dos funcionários, dos profissionais, na área da limpeza, de segurança, enfermeira, técnica de enfermagem, médico, não. É falta de gestão do município. E o senhor Francisco das Chagas disse que tem um parente seu lá dentro do socorrão que está precisando de tudo e está morrendo a míngua. Então, prefeito, para com essa ideia de privatizar a saúde, privatizar as ruas de Imperatriz e privatizar a Caema e vá administrar o município que lhe elegeu. Você teve mais de 25% dos votos da população de Imperatriz. Agora, se você não quer administrar a cidade de Imperatriz, peça para sair e vá embora. Vai cuidar de uma outra coisa, porque administrar é coisa séria. E o bem público não é para entregar para empresas privadas. Quem tem que administrar é o senhor e os vereadores têm que ter responsabilidade e não venha mais votar para privatizar o bem público da cidade de Imperatriz. Até amanhã, se Deus quiser.